Quem gosta de carro sabe que todo cuidado é pouco, por isso é sempre bom ter ali, guardado na manga, um espaço que faça a diferença. E nossa equipe foi conhecer o Otocar e conta sobre esse lugar pra você agora. Tradicional centro de manutenção e reparo automotivo em Buguaçu, a Otocar foi fundada pelo casal de empresários Cintia e Duran, com o objetivo de oferecer serviços diferenciados com transparência e foco no cliente. A ideia da Otocar começou em outubro de 2013, a gente teve essa ideia pra ajudar uma pessoa que a gente amava muito e que tava precisando de uma força. E aí meu marido montou a empresa pra ele e pra mim pra fazer parte de atendimento e financeiro. Aí acabou que foi crescendo, foi ficando mais forte, maior, maior e aí ele começou a ficar quatro dias por semana num trabalho e dois em outro, até o ponto que ele precisou escolher e não deu certo a sociedade com a outra pessoa, ele infelizmente saiu e a gente deu continuidade. O centro automotivo reúne em um só lugar uma vasta gama de serviços, com os mais modernos e precisos equipamentos. Elétrica, funilaria, suspensão, som e alarme, polimento e cristalização são alguns exemplos. A gente se especializou em serviços que ninguém costuma resolver. Então aquele carro que a pessoa tá com dificuldade, ela não consegue ninguém na região, o pessoal tem um pouco de medo pra mexer porque o carro é importado, alguma coisa do tipo, a gente estuda o carro, traz ele pra cá, resolve o problema do cliente, depois faz o acompanhamento com ele. Um bom atendimento é o primeiro passo para o sucesso da empresa e a fidelização dos clientes. E um dos grandes diferenciais aqui da Otocar é o excelente atendimento em todas as etapas. O centro automotivo também disponibiliza o serviço de WhatsApp 24 horas, para maior conforto dos clientes. Mandou mensagem, 11h30 da noite, pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Ou a gente responde na hora, que é o que acontece na maioria das vezes. E a gente sempre atende e faz de tudo pra resolver o problema dele e dar uma atenção especial. Com mecânicos especializados e uma equipe capacitada e treinada, que faz jus ao slogan da empresa, a Otocar resolve os problemas dos clientes, de forma rápida e eficaz. É uma empresa muito qualificada, eu gosto muito de trabalhar aqui porque a gente se desempenha bastante, né, pra resolver todos os casos dos clientes. A gente agora colocou um sistema novo na loja, que o pessoal vai conseguir acompanhar pelo celular o desenvolvimento do carro dentro da oficina. Então, se o carro tá numa parte da mecânica, ele consegue acompanhar pelo celular, o carro foi pra funilaria, ele acompanha pelo celular, agora tá no polimento, consegui também pelo aplicativo de celular. Tudo ele faz isso da casa dele, sem precisar ficar ligando pra gente ou cobrando algum feedback, alguma coisa, a própria aplicação vai fazer isso pra ele automaticamente.